Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Marcos Constante e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o preço da laranja. Já aproveita, senta o dedo aí, deixa seu like pra dar aquela força pra nós, não custa nada e nos ajuda muito pra trazer cada vez mais conteúdos aqui de qualidade pra vocês. Fato é, a laranja disparou o preço. Um ano e meio atrás aí pagava na faixa de R$25,00 a caixa da laranja. Hoje R$60,00, cheguei a pagar até R$70,00 na caixa da laranja recentemente. Provavelmente aí na sua região aí, tu está pagando aí até mais do que isso. Deixa nos comentários aí depois quanto que tu tá pagando na caixa da laranja aí pra gente ter referência. Bota também o estado que você tá, a cidade se possível. Esse preço alto da fruta se dá por várias ocasiões, né? Por falta de água, por temperaturas altas excessivamente, por praga na lavoura, enfim. Resumindo, acaba tendo menos fruta no mercado porque uma boa parte da fruta acaba se perdendo. Assim sendo, a indústria acaba ofertando valores maiores pra estimular o produtor a entregar essa fruta pra eles. E aí automaticamente o produtor, ele não vai entregar pra outro a menos do que a indústria está pagando. Então é por isso que essa fruta tem chegado aí tão caro pra nós. Já que são frutas diferenciadas, né? Que vem ali normalmente pelo menos 50% de fruta que é aproveitado em banca, né? Que são nos varejões, nos supermercados. E aí é uma quantidade bem menor que sai pra suco, que é a fruta que nós utilizamos aí pra produzir. E chega perguntas pra mim diariamente. Marcos, mas e aí, compensa? O preço que tá a fruta, compensa trabalhar com o suco ainda? Sim, compensa. Eu continuo produzindo diariamente. Porque a pessoa que gosta do suco de laranja, ela não vai deixar de tomar por conta do preço. Então sempre vai vender. Nós somos tecnicamente privilegiados. Porque nós vendemos o suco diretamente pro consumidor final. Ou no máximo tem um intermediário. Já a indústria, ela tem que ter o lucro dela. Aí essa indústria, ela passa pra um distribuidor, que ele também tem o lucro dele. Esse distribuidor, ele entrega na revenda, que é o estabelecimento, que também tem o lucro dele. E esse estabelecimento, vende pro consumidor final. Então quando você produz o seu suco aqui, compra a fruta, produz o suco, entrega pro consumidor final. Se você entregar pro consumidor final no mesmo valor que esse consumidor final paga no mercado, no varejão. Então você já vai estar ganhando. Lembrando que o nosso suco é o suco diferente desse suco industrializado. A pessoa que gosta do suco natural, ela tem essa percepção de que o sabor do suco foi alterado. Por conta dos processos que passam e até conservantes que o suco acaba recebendo. Que a indústria tem que pôr isso daí. Porque senão ela não consegue fazer com que o suco dela dure lá os seus 30, 40, 50 dias. Aí é importante que você tome algumas estratégias pra que você valorize o suco. Então é o que eu oriento os meus mentorados. A gente olha no supermercado e a gente vê que os rótulos de suco, as embalagens, são todas parecidas. Pelo nosso suco ser um suco diferenciado, é muito válido e muito interessante a gente fazer um rótulo diferenciado também. E se a gente puder encontrar no mercado, usar uma embalagem diferenciada. Porque aí quando a pessoa olha e vê todos os sucos iguais e vê um diferente, você fala assim, pô, esse aqui é diferente. E realmente o suco é diferente. Aí a pessoa compra, experimenta, gosta, aí ela vai ficar cliente. Por conta de que o valor percebido daquele suco foi diferenciado. Mesmo que todos os sucos estão com valores parecidos e o seu está com valor diferente. Mas a pessoa vai ver que a entrega, o que ela está vendo ali. Porque normalmente as pessoas consomem primeiro com os óleos. Então o que ela está vendo ali, ela está vendo que é para ser um produto diferenciado ali também. E quando ela compra e tem essa certeza que esse produto é diferenciado, fala, uau, muito bom. Então pronto, você já fidelizou um cliente. Então é muito interessante a gente trabalhar com um produto melhor, mas não só falar que ele é um produto melhor. Mas que o cliente tenha essa percepção. Falar assim, poxa, tem um produto premium ali. Essas estratégias de venda, tudo isso daí eu ensino na minha mentoria. Se você tem interesse de entrar nesse mercado, você pode adquirir a mentoria. Ou se você fala assim, eu quero entrar, mas como que eu vou comprar uma mentoria? Sendo que talvez nem evolua o negócio, não flua. Então eu lancei uma pré-mentoria, que a gente faz uma videoconferência de uma hora, custa apenas 150 reais. E aí você tira todas as suas dúvidas, a gente fica por uma hora ali trocando ideia. Tudo que você quiser saber, dúvida que você tem, informações, eu te passo tudo. E isso aí vai clarear para você. Aí você vai analisar, você fala assim, não, realmente é para mim, realmente é legal, realmente eu vou fazer e tal. E aí na hora que você tiver com o capital, que você fala assim, eu vou começar a investir, a montar o negócio. Aí se você julgar necessário, tu compra a mentoria. O que é importante aqui também a gente salientar, é pouco provável que haja um recuo no preço da fruta. Então provavelmente ela vai se estabilizar aí nesse valor, talvez pode ser que até suba um pouco mais, dependendo da escassez da fruta. Mas é bom a gente lembrar também, porque a fruta não aumenta só para nós, ela aumenta para os nossos concorrentes também, ela aumenta para a indústria, ela aumenta para toda essa galera aí. Então hoje você paga a mais na caixa da fruta, mas você também está vendendo o suco no valor mais alto. Pode não vender tanto quanto vendia, mas você não vai deixar de vender. E o valor, como a gente dobra, então, um exemplo, se você pagava R$25 na caixa da laranja, vendia ao menos R$25 o galão de suco. Se hoje você paga R$50 na caixa da laranja, você vai vender ao menos R$50 o galão do suco. Então hoje a fruta, ela está mais cara, mas o suco também está acompanhando, então o suco está mais caro também. Agora é importante salientar, porque as indústrias normalmente, eles enxergam 5 anos para frente, 10 anos para frente, né? Essas são as estimativas deles, né? Por exemplo, aqui na região, o que eles estão fazendo? Eles estão lacrando com os produtores, fechando a produção deles, ó, tudo que São Palmar produzir até 2028, nós vamos comprar tudo, se você assinar um contrato com a gente. Então, tipo, isso também faz com que diminua a fruta no mercado, porque a indústria está oferecendo uma boa grana, está fechando um contrato. Então, tipo, o produtor, o pequeno produtor, ele fala assim, poxa, eu já vou garantir 4 anos para frente. Então, esse produtor aí, ele já não pode mais mexer no Palmar, porque aí ele já fechou o contrato. E uma das gigantes aqui da nossa região, eles compraram uma área também na divisa do Estado, e no projeto deles, eles vão investir 500 milhões para plantar 1.730.000 pés de laranja irrigados para garantir aí a produção brasileira aí e provavelmente nos manter aí no ranking aí de um dos maiores produtores de suco de laranja aí do mundo. esses 1.730.000 pés de laranja aí vai produzir laranja o suficiente aí para tocar uma indústria aí que provavelmente eles não vão ficar transportando essa laranja para longe. É bem provável que eles montam uma indústria ali por perto ali para processar toda essa fruta aí que vai render aí através dessa fazenda. Beleza? Galera, esse foi o vídeo. Se não deixou ainda, deixa seu like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí. E bora viver de suco de laranja aí. Vamos trabalhar aí em cima disso daí. Aproveitar esse calorão aí que tem assolado aí a nossa região aí. Vamos tirar proveito disso e vender aí um refresco natural. E top 10 aí para os consumidores aí amantes de suco de laranja. Deixa aí nos comentários aí se você ficou com alguma dúvida, se tem algum assunto que tu quer saber para que nós possa fazer mais vídeos atrelado a isso. Valeu, muito obrigado por ter assistido até o final. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.